Porque lá no oeste do estado, hoje, por exemplo, mais uma cidade decretou situação de epidemia de dengue. A cidade de Maravilha. Diego Antunes está chegando e traz mais detalhes pra gente. Fala, Diego Antunes, muito boa noite pra você. Olá, boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. Fica a 70 quilômetros aqui de Chapecó, aproximadamente. É que Maravilha já contabiliza 91 pacientes confirmados com dengue, que 13 estão aguardando o resultado de exames e esses resultados devem ser confirmados, positivos ou negativos, provavelmente amanhã. Além disso, o município também contabiliza 130 focos do mosquito em vários bairros da cidade. Por esse motivo, a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje já, a Secretaria de Saúde e a Vigilância estão aumentando e intensificando a fiscalização, inclusive com multa, infração que pode ir de R$ 1.929 até quase R$ 10.000. Inclusive, se houver reincidência com relação aos casos em que o pessoal já foi no local, notificou e mesmo assim continua lixo acumulado, pneus acumulados e outros pontos de acúmulo de água, essa multa pode ser dobrada. Inclusive, essa multa, ela pode ser aplicada devido a uma lei sancionada ainda em 2015, onde o município também já passava por um sério problema de dengue naquele ano. E desde então, vem intensificando essas ações, porque os mutirões não têm surtido tanto efeito, as pessoas não têm se conscientizado. De qualquer maneira, a Prefeitura pede que as pessoas aumentem a fiscalização com relação à limpeza dos terrenos, também eliminem focos do mosquito, recomendado também o uso de repelente, isso em qualquer município catarinense, evitar o acúmulo de água em garrafas vazias, pneus, vasos, plantas, baldes, calhas, cisternas, e é fundamental para garantir a segurança de todos. Mesmo com todo o trabalho sendo feito, muito ainda precisa ser feito, mas parte também da população. Amanhã, nós estaremos indo ao Maravilha para acompanhar de perto como está a situação por lá e trazer aqui na programação todo o detalhamento com relação a essa situação. Márcia. Com certeza. Obrigada, Diego Antunes, pelas suas informações. Boa viagem, bom trabalho lá. Amanhã te espero.